Olá pessoal, esse instrumento que eu tenho aqui nas minhas mãos é o modelo Otawa Cutway. O Cutway na verdade é esse cortezinho que tem na parte de baixo do corpo do violão. Esse instrumento é fabricado com as seguintes características. Tampo em spruce sólido, lateral e fundo de black walnut laminado, um cavalete e escala de shilkwood, que é uma madeira asiática com uma densidade e uma estabilidade bem interessante. A escala desse instrumento tem 25,5 polegadas. O braço é em okume, ele vem com tarraxas na cor dourada com os quinobs pretos e também tem nut e rastilho de osso. Ele já vem equipado com o pré da Fishman, modelo Press 2, que possui as seguintes características. Volume, afinador, grave, agudo e phase. O que seria esse phase? Na verdade, quando você está tocando com um instrumento plugado em algum sistema sonoro e ele tem aquela frequência que insiste em sobrar, geralmente quando você aciona esse botão, ele identifica a frequência que está sobrando e automaticamente reduz o volume dela. Isso não quer dizer que isso substitui o uso do tampão na boca do instrumento, mas ela auxilia na maioria dos casos, ok? O Otawa também, tanto o com cutway quanto o sem cutway, eles são os únicos instrumentos da linha que não possuem duas cores. Ele só é vendido na cor natural, ok? Para maiores informações é só acessar www.tagima.com.br O que é isso?